Todo mundo devia nessa história se ligar Porque tem muito amigo que vem pro baile dançar Esquecer os atritos, deixar a briga pra lá E entender o sentido quando o DJ detonou Solta o rap, DJ! Solta o rap, DJ! Era só mais um silva da estrela na trilha Ele era foqueiro, mas era pai de foco Era só mais um silva da estrela na trilha Ele era foqueiro, mas era pai de foco E ele dormindo de sol, ele saiu de liga Pra jogar seu futebol Deu uma rosa pra irmã Deu um beijo nas crianças Falou não ia demorar Falou com sua esposa que ia fim balançar Ele era trabalhador, rolava bola Tinha boa vizinhança Era considerado Todo mundo dizia que aquele era o carabaneiro Todos o criticavam Porque ele era foqueiro O funk não é motivo É uma necessidade É pra calar os inimigos que existem nessa cidade Todo mundo dizia que essa história se liga Porque tem muito amigo que tem trabalho de dançar Esquecer os atletas, deixar a briga parar E entender o sentido quando o DJ detonou Era só mais um silva da estrela na trilha Ele era foqueiro, mas era pai de foco Era só mais um silva da estrela na trilha Ele era foqueiro, mas era pai de foco E anoitecia, ele se preparava Para curtir o seu baile Quem suas leias pulsava Foi com a melhor camisa Ele esquivou pro suave E bem antes da hora Ele já estava arrumado Se reuniu com a galera Pegou o bonde e acordava Seus olhos brilhavam Ele estava animado Sua alegria era tanta Ao ver que tinha chegado Foi o primeiro a descer E por alguns foi saudada Mas naquela triste esquina Um sujeito apareceu Com a cara amarrada Sua alma estava um breu Carregava um ferro Em uma de suas mãos Em uma de suas mãos Apertou o gatinho Sem dar qualquer explicação E o pobre do nosso amigo Que foi pro baile dançar Hoje com sua família Ele não iria dormir Ele não iria dormir Mas era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkei Mas era pai de família Era só mais um Silva Era só mais um Silva Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família Era só mais um Silva Era criança Que a estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era pai de família Era só mais um Silva Era estrela não brilha Ele era funkeiro Mas era parte do como Era só mais um Silva Que a estrela não brilhar Ele era funkeiro Mas era pai de família Era só, mas a silva e a estrela da Brilham Era só, mas o silva e a estrela da Brilham Humor não tem vez Humor não tem vez